Em março deste ano, o Governo disponibilizou a plataforma onde cidadãos vão poder escolher a localização do novo aeroporto de Lisboa. O tema do novo aeroporto de Lisboa não é novo. Já em 2000, o PCP mencionava, numa das suas páginas web, acerca da importância de se debater a criação do novo aeroporto. Vivemos numa era de informação. Estamos sempre ligados e diariamente somos inundados com uma enorme quantidade de dados. O ciclo noticioso incessante garante que existe sempre conteúdo novo e, portanto, o mais fácil é esquecermos dos acontecimentos passados, independentemente da sua importância. Só recentemente vivemos imensos eventos políticos relevantes. E, como tal, o mais certo é esquecermos aquilo que se passou há um mês e, quase garantidamente, esquecermos aquilo que se passou há um, dois, cinco, dez ou até vinte anos. Apresentamos o Memória Política, um arquivo do legado digital dos partidos políticos portugueses com representação parlamentar atual. Duzentas e quarenta mil. Este é o número de páginas web que recolhemos do arquivo.pt. Páginas estas que nos permitem fazer uma viagem através de oito partidos ao longo de vinte e sete anos. Mas não nos limitamos apenas à recolha dos dados. Também fizemos o seu processamento e extração de informação, que culminaram no desenvolvimento do nosso website e do sistema de pesquisa e de recuperação de informação. A nossa missão é simples. Descomplicar o acesso à informação e tornar a exploração de dados políticos mais intuitiva e interativa possível. Sem mais demoras, passamos a mostrar-vos o resultado do nosso trabalho. Começamos por reunir as palavras mais frequentes em toda a coleção e depois permitimos um acesso fácil e simples às páginas dos partidos políticos do nosso website. Depois, temos uma representação atual na Assembleia da República, com os partidos e o seu número de deputados. De seguida, temos a parte fulcral do nosso projeto, o sistema de pesquisa, que nos permite explorar os dados que processamos e indexamos. Podemos então escolher pesquisar algum dos temas sugeridos ou então saber o que é que os partidos pensam ao longo da sua história acerca do assunto do novo aeroporto que mencionamos no início da apresentação. Aqui temos os resultados que podem ser filtrados por partido e por ano. Podemos então filtrar pelo PCP, no ano 2000, para vermos uma das primeiras menções a este tema. Todos os resultados têm acesso direto às páginas do arquivo.pt. Para além da visão geral e do nosso sistema de pesquisa, cada partido tem a sua própria página. Logo no início, podemos ver as palavras mais frequentes mencionadas na coleção desse partido. De seguida, identificamos as quatro personalidades mais mencionadas na página do partido ao longo dos anos. Podemos, por exemplo, ver para 2009 quem eram essas quatro personalidades. De seguida, fizemos a análise de sentimento por legislatura. Do lado esquerdo, o utilizador seleciona a legislatura que quer analisar, consegue consultar qual o partido que estava no poder nesse momento e do lado direito temos a análise de sentimento. A análise de sentimento está dividida em duas partes. A polaridade indica-nos o que o positivo ou negativo era o discurso do partido nas páginas durante essa legislatura e temos também a análise de subjetividade desse discurso. Incluímos também uma cronologia, que começa sempre com a primeira página arquivada por arquivo.pt desse partido. E incluímos também vários acontecimentos relevantes para a história desse partido. Finalmente, achámos relevante incluir as menções que cada partido faz aos restantes partidos, para nos dar uma imagem da importância que esse partido atribui aos outros. O acesso facilitado à informação permitirá a todos os cidadãos portugueses conseguirem ter uma visão transparente acerca do conteúdo partilhado pelos partidos políticos que os representam. Esta ferramenta conseguirá, então, demonstrar que a tomada de decisões pode ser mais consciente e transparente. Por outro lado, a nossa base de dados de páginas web aliada com o nosso sistema de pesquisa e recuperação de informação poderá ser um contributo bastante importante, na medida em que, para todo tipo de profissionais, conseguem, desde jornalistas até investigadores, conseguem pesquisar informação relevante para os seus projetos de uma forma muito mais eficaz. O nosso trabalho começa com um trabalho para a faculdade. O nosso professor mencionou a existência do primarquivo.pt e nós, motivados pela possibilidade de transformarmos um simples trabalho num projeto com alguma utilidade para a sociedade, decidimos sair da nossa zona de conforto e desenvolver aquilo que viria a ser memória política. O nosso trabalho começou, e teve várias fases, começou por ser uma coletânea de páginas web, passou por um motor de busca, que é o que estão a ver aqui na imagem, e terminou naquilo que é hoje. O nosso caminho não fica por aqui, mas a nossa missão mantém-se, continuar a dar acesso à informação política e atualizá-la com os dados mais recentes do arquivo.pt. Poder partilhar os nossos dados processados através de uma API pode gerar novas ideias e outros projetos. E como a democracia não se faz apenas com os partidos que estão representados atualmente na Assembleia da República, também pretendemos estender o nosso website para dar representatividade a esses outros partidos. O meu nome é Miguel e, juntamente com a Maria e com o João, somos estudantes da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. E os autores deste projeto. Como um portuense muito mais eloquente que nós disse, como nada entenderam do passado, nada podem ensinar para o futuro. E é isso que acreditamos. Acreditamos que o nosso projeto possa ter um contributo para a sociedade muito positivo, na medida em que ajuda os cidadãos a conhecerem o passado para tomarem melhores decisões no futuro. Pronto, muito obrigada. Desde já também queria agradecer ao nosso professor que já mencionámos antes, que nos incentivou a participarmos no Prémio Arquivo e que sempre nos ajudou no desenvolvimento de projetos. Também queríamos agradecer ao Arquivo em si por manterem uma infraestrutura excelente e essencial na preservação da informação da web portuguesa. Também vos queríamos agradecer a vós por nos estarem a ouvir hoje e por nos terem dado a oportunidade de estar aqui a mostrar-vos um bocadinho mais do nosso projeto. E é tudo. Obrigado. Professor Sérgio Nunes. Obrigado. Obrigado.